A gente segue agora com as notícias internacionais. Uma equipe de jornalistas da BBC foi expulsa da Coreia do Norte, acusada de distorcer os fatos e falar mal do ditador Kim Jong-un. O jornalista, o cinegrafista e a produtora foram detidos na última sexta-feira no aeroporto após cobrir o congresso do Partido dos Trabalhadores. O grupo acompanhava uma delegação de vencedores do Prêmio Nobel. Os correspondentes contaram à BBC que as autoridades norte-coreanas se sentiram ofendidas com as reportagens que destacaram alguns aspectos da vida na capital. Eles foram interrogados por oito horas e obrigados a assinar um pedido de desculpas, além de estarem proibidos de retornar ao país. Dezenas de jornalistas estrangeiros estão em Pyongyang, onde acompanham o primeiro congresso do único partido do país que não acontecia desde 1980.